Uma dica, quando você for trazer estampas para cá, traga elas em PNG sem fundo, porque o programa remonta uma estampa em cima da outra. Então, vamos supor que eu vou colocar essa estampa aqui. Eu clico e arrasto até onde eu quero colocar. Olha o que ele faz. Ele vai perguntar para mim primeiro se eu quero trazer como uma textura, um mapa de normal ou um mapa de aspereza. É lógico que vai ser como uma textura, textura estampa para eles, no caso. Vou dar OK. Só que o que ele fez aqui? Ele remontou a estampa uma dentro da outra. Então, quando isso acontece, a gente consegue dimensionar essa estampa. Então, a gente vai vir aqui nessa ferramentinha. A gente tem essas três ferramentas, que são ferramentas de estampa. E vou clicar em cima do molde que eu quero editar. E vou vir aqui nessa setinha e vou aumentar essa estampa aqui. Eu consigo diminuir e aumentar, está vendo? Então, eu vou aumentar essa estampa e vou posicionar onde eu quero. Eu quero isso aqui nas extremidades, certo? Até aí tudo bem? A mesma coisa eu posso fazer com a manga. Então, a manga eu posso movimentar ela aqui e deixar o risquinho aonde eu quiser. Ok? E aí E aí